Eu vou te contar, eu tô com a cabeça muito grunda, eu já ligar aí, com as coisinhas que andam me acontecendo, tudo. O que que tá acontecendo, vô? Conta pra mim. Ah, não sei, por que que eu vou ficar doente, meu Deus do céu? Ô, vô, você não tá doente, não. Ó, você tem 85 anos, você trabalhou muito na sua vida. Eu sei, cara, eu sei, cara. Você trabalhou muito, você também, vô. Hoje, você é um exemplo. Na graça de Deus, cara. Você tem noção, você tem noção do que que é o vovô Anésio? Pelo amor de Deus. Você sabe o que que é o vovô Anésio? Tudo quanto é lugar no mundo, eu tô comentado. Comentado. É isso mesmo. Todo lugar do mundo, você tá comentado.